Está começando mais o webinar do Fórum de Reportagens sobre a Crise Global de Saúde. Hoje estamos com Guilherme Valadares e a Gabriela Oliva para falar sobre saúde mental dos jornalistas durante a pandemia. Claro, a pandemia é um contexto que provavelmente a saúde mental de todos deve ter dado uma piorada, não só de jornalistas, né? É um assunto que, até eu estava falando com a Gabriela antes, que antecede a um assunto importante que antecede a pandemia, mas que ganhou um contexto muito importante, né? Que talvez esteja até acelerando uma piora ou piorando ainda mais a saúde mental dos jornalistas. Os dois, Gabriela e Guilherme, participaram, fizeram suas perspectivas de pesquisas e estudos sobre o assunto. Eles também são jornalistas e eu vou passar a palavra para eles se apresentarem, falarem um pouquinho sobre o que fazem e por que estão aqui. Eu vou começar com a Gabriela. Antes de mais nada, Gabriela, muito obrigado pelo seu tempo e por participar aqui do webinar conosco. Obrigada, Daniel. Boa tarde. Meu nome é Gabriela Oliva, eu sou jornalista, formada em jornalismo pelo Centro Universitário IBMR Laureate e eu sou autora da pesquisa Histórias Cruzadas à Saúde Mental do Jornalista dentro das Redações. Atualmente, eu trabalho como redatora do Portal Poder 360, desculpe, e também sou pós-graduanda em Ciência Política pela Estácio. Obrigado, Gabriela. Guilherme, tudo bem? Obrigado pelo seu tempo. Você pode falar um pouquinho para a gente também sobre quem você é, o que você faz, por que você está aqui? Claro. Bom, obrigado pelo convite, Daniel. É uma alegria estar aqui contigo e com a Gabriela. A minha experiência com o jornalismo está concentrada em um projeto do qual sou fundador, que se chama Papo de Homem. É um portal, espaço de formação e transformação das masculinidades, mantido por uma grande rede de homens e mulheres espalhados pelo país. Em paralelo a esse trabalho, por meio do Papo de Homem, eu recebi uma bolsa de estudos do Instituto Ling, chamada Jornalista de Visão, para pesquisar a saúde emocional dos jornalistas, estudar também o impacto emocional que as notícias geram nas pessoas, e maneiras pelas quais a gente poderia produzir um jornalismo mais compassivo, mais humano, e ainda assim rigoroso e eficaz. Dentro desse percurso, eu fiz uma formação para me tornar professor de equilíbrio emocional pelo Instituto de Estudos da Consciência de Santa Bárbara, e venho conduzindo alguns grupos nesse sentido. Então, conduzi alguns grupos dentro da redação da Folha de São Paulo, alguns grupos em outros locais, e tem sido uma experiência, assim, muito, muito interessante. Bacana. Então, eu vejo que os dois fizeram pesquisas com jornalistas, e isso, inevitavelmente, teve que ser um assunto conversado, né? Vocês fizeram perguntas, e teve esse diálogo, essa troca com eles. Eu queria começar pela Gabriela para, primeiro, perguntar quais são os principais achados da sua pesquisa, tá? E como é que foi tocar nesse assunto, chamar gente para participar da sua pesquisa? Foi fácil, porque a gente tem essa ideia de que é um, ainda meio que um tabu, né? Falar sobre saúde mental. E queria que você compartilhasse com a gente como é que foi. Por favor, Gabriela. Então, esse primeiro passo, né? A internet começou a ficar meio estável, mas acho que está funcionando por enquanto. Esse primeiro passo começou... Voltou. Começou pelo Twitter, então eu publiquei no Twitter e fui atrás dos jornalistas perguntando se eles topavam participar da pesquisa. E também quis deixá-los bem confortáveis. Então, eu falei que eu tinha um prazo e também deixei eles confortáveis no sentido da forma da entrevista. Então, a entrevista poderia ser tanto por e-mail, tanto por telefone, pra que eles conversassem sobre esse assunto, que é muitas vezes delicado pra umas pessoas, da forma que eles conversassem sobre isso de uma forma melhor. Porque muitos desses jornalistas que eu conversei sobre passaram por situações delicadas. Alguns entrevistados passaram por situações de assédio físico, assédio sexual, assédio... Passaram por situações de muitas vezes é doloroso, que traz esse gatilho emocional. É que tinha dado uma travada. Desculpa, é que tinha dado uma travada. Ah, tá. Não, o que é isso? Sim. Então, foi muito doloroso pra eles trazer, né? Sim, sim, trazer esses relatos, né? E um dos resultados, assim, da minha pesquisa, primeiro que os respondentes da pesquisa, 57,1% se identificaram com gênero masculino e 42% com feminino. Então, é um pouco ansiado. E 76,2% se autodeclaram como brancos e 19 pardos e 4,8% como pretos. Estou falando isso pra contar os próximos dados. É porque eu estou olhando aqui. Cerca de 70% desses jornalistas que eu entrevistei, eles afirmaram ter diagnóstico de transtornos psicológicos. Mesmo assim, esses entrevistados, 76,2% deles, responderam que não existe um canal pra tratar de saúde mental dentro das empresas. E a maioria desses jornalistas também contou. 42,9% avaliou que as instituições encaram o tema de saúde mental de uma forma regular. E o que eu observo das redações é que a saúde mental, ele está inserido no Agenda 7, né? Dentro da pauta das notícias. Então, se trata da saúde mental como uma forma do critério de noticiabilidade, que a gente fala bastante. Mas na hora de olhar pros jornalistas como uma forma de cuidado, isso ainda está sendo visto como uma forma ainda obsoleta. Eu vou passar a palavra aqui pro Guilherme, mas eu achei bem curioso isso que você falou, que se tornou algo, digamos, uma pauta, né? Simples assim. Só que não se tornou uma pauta de dentro, né? O Guilherme até brincava aqui antes da gente com essa transmissão que ele queria responder a pergunta, você me corrija, Guilherme, que como solucionar essa questão da saúde mental nas redações, como criar esse canal que a Gabriela acabou de dizer, que basicamente não existe. Então, Guilherme, por favor, qual que foi os seus estudos, sua pesquisa? E será que existe um caminho pra gente criar esse canal pra tratar da saúde mental, as relações? Essa é a grande pergunta, né? Bom, eu dividiria em três grandes camadas, assim, os achados. Eu acho que teve uma primeira etapa que eu fiz que foi bem qualitativa, conversas em profundidade com jornalistas no Brasil e em outros países. Uma segunda etapa que está em curso à medida que eu consigo, que é mais quantitativo. Então, à medida que eu vou realizando os cursos, eu vou sempre realizando um questionário quantitativo com jornalistas. E eu acho que tem uma terceira etapa também, que são achados que eu tenho tentado estruturar com a experiência conduzindo os cursos dentro da redação. Então, indo nessa segunda camada quantitativa, eu já tenho, sei lá, pouco mais de 200 respostas. Quem anda com zero é uma amostra bem pequena, mas eu achei interessante, assim, como um número está bem próximo do que a Gabriela achou. 78% dos jornalistas afirma hoje lidar com um distúrbio emocional. Acho que você falou 70%, né, Gabriela, que você encontrou? Isso. 70%, exato. 70%, né? E a gente realizou, pelo Instituto PDH, um outro estudo mais amplo sobre saúde emocional, não com jornalistas, mas escutando 40 mil pessoas em 2019. E nesse, a gente viu que 6 em cada 10 pessoas afirmavam lidar com distúrbio emocional, número que subiu para 8 em cada 10 em junho de 2020. no meio da pandemia. Então, a leitura que eu faço é a saúde emocional não parecia estar boa para ninguém, piorou com a pandemia. O grupo dos jornalistas parece ser, ainda que seja um grupo bem resiliente, acostumado a lidar com pressão e estresse, parece ser um grupo que está sofrendo ainda mais emocionalmente. Eu encaro que tem, inclusive, uma insalubridade no trabalho, porque você fica o dia inteiro nas redes sociais, mal pago, ansioso, estressado, demissão acontecendo a rodo. Então, alguém poderia dizer que isso é tortura psicológica, né? Eu acho bem desafiador ser um jornalista hoje e manter a sanidade, manter o equilíbrio emocional. E, enfim, acho que à medida que a gente conversar, eu posso trazer um pouco mais, assim, dos achados conduzindo esses grupos. Tem sido grupos pequenos, assim. Então, por exemplo, um curso que eu tenho dado é com grupos de 20 a 25 pessoas durante um mês. E aí dá para notar efeitos claros, assim, de mudança, reportados de maneira qualia e quantitativa ao começo e ao final desse percurso. E fazendo uma pergunta que eu tinha feito para a Gabriela, Guilherme, você teve alguma dificuldade em tocar nesse assunto com os jornalistas? Como é que foi essa aproximação para fazer os estudos? Com os jornalistas, individualmente, não. Entrar na estrutura das redações, sim. Entrar na estrutura, acho que envolve uma articulação política, envolve colocar, mexer certos vespeiros, né? Porque você vai entrar ali, você sabe que tem muita coisa acontecendo, tem muitas vezes uma cultura de uma comunicação mais agressiva, a Gabriela colocou isso, né? Abuso se dando ali, não raramente, às vezes é uma coisa comum que está acontecendo. Então, eu compreendo, assim, a visão da liderança de, às vezes, ficar com receio, com medo, achar sensível. Então, conversar com as estruturas, eu tenho sentido mais dificuldade. Cerca de 70% de quem respondeu as pesquisas que eu fiz até agora afirma que existe uma cultura de silêncio emocional nas redações. Agora, quando eu fui conversar um a um, assim, com jornalistas, ou criando um ambiente seguro nas rodas, aí as histórias não param. Então, eu acho que tem esse processo do jornalista se sentir seguro, sabe? Me parece que tem um medo muito grande do estigma, de parecer que você não tem sanidade, ou que você não aguenta o rojão. Uma coisa meio misturada com machismo, sabe? Tem que peitar. Aqui tem que aguentar. Então, isso é um pouco do que eu tenho sentido até agora. É, colaborando com o que o Guilherme falou, os desabafos que eram feitos, né, na pesquisa, para mim, que eram muito fortes, todos eram em off. Então, falava, olha, isso aqui que eu estou sentindo, isso que eu estou sofrendo dentro da empresa, que dentro da minha pesquisa eram grandes empresas. Então, era o Globo, Folha de São Paulo, e outros jornais, eram todos em off. Então, também entra com a questão de dentro da pandemia, a pessoa ter medo de perder a fonte de renda. Então, é um medo que já vem dentro da categoria, né, que é esse medo, essa instabilidade do jornalismo que agravou com a pandemia. E na sua pesquisa, Gabriela, teve algum ponto que te chamou mais atenção, algum dado curioso, algo que você não esperava encontrar e que você descobriu? Algum dado curioso? É, algo que te chamou mais atenção, assim. Olha, infelizmente não, porque o jornalismo, ele é muito insalubre. Então, os dados, eles estão de acordo com o que a gente vê no cotidiano das eduções, com o que a gente escuta. Então, tem dados sobre questões de horas trabalhadas, que os 28,6% afirmam trabalhar de 10 a 12 horas por dia e 4,8% trabalham mais de 12 horas. Então, isso é uma coisa que os jornalistas veem. Também tem os jornalistas que afirmam estar em vínculos de freelancer 14,3%, que é outra questão que está cada vez mais frequente dentro da nossa profissão, principalmente agora com a pandemia, a questão do freelancer, a pejotização do nosso trabalho. Então, acho que é uma questão que não foi nenhuma surpresa. foi mais uma validação de algo que estava muito no ar, como a gente falou no início, antes de começar. Há um pouco de trabalhos sobre a saúde mental do jornalista, feito por jornalistas. Então, é uma validação de entender melhor o que está acontecendo. A gente só teve uma falha aqui na sua transmissão, Gabriela. Eu acho, me corrija se eu estiver errado, você estava comentando sobre uma conversa que a gente teve antes, que tem poucos estudos sobre o assunto, né? Isso, que tem poucos estudos feitos por jornalistas. Então, acredito que foi a novidade nesse sentido, eu acho que está mais nesse quesito. mas os dados acabam não sendo... São novidade por ser um trabalho feito por jornalistas sobre jornalistas, sobre a saúde mental dos jornalistas. Mas, no mesmo sentido, essa insalubridade é algo que a gente já conhece. Os achados já eram esperados por experiência própria. É. Bacana. A gente recebeu uma pergunta aqui do Alexandre Orico. Eu vou começar com o Guilherme. Ele toca exatamente na palavra da insalubridade. Ele diz o seguinte. Queria que vocês comentassem qual o papel que a romantização da rotina extenuante do Alvental Rojão, como o Guilherme disse, para o pai dos jornalistas, desempenha na saúde mental da categoria. Infelizmente, não é comum encontrar gente que exalte essa insalubridade toda. Podemos começar por você, Guilherme? Pode ser, claro. Eu queria comentar, voltando um pouquinho na pergunta que você trouxe de coisas que chamaram a atenção. Concordo com a Gabriela. Fico com essa sensação de que, de alguma maneira, vai confirmando o que já é vivido. Agora, eu vi marcadores com respostas diferentes, com recorte de gênero e com respostas diferentes, por exemplo, entre pais e mães. Então, de maneira geral, uma percepção maior de insalubridade e de uma cultura agressiva por parte das mulheres, em especial das mães. E uma coisa que começou a surgir em mim como hipótese a ser investigada é como é que seriam redações lideradas por mães? porque parecem ter tantos... O mesmo perfil, né? Homens, brancos, heterossexuais liderando redações que são excelentes jornalistas, tá? Não estou criticando essas pessoas. Mas, dentre as queixas mais comuns que surgiram até agora estão queixas como falta de empatia, falta de uma comunicação mais transparente, comunicação agressiva, que são aspectos que eu encontro também no meu trabalho de transformação das masculinidades. e aí eu fico pensando em que medida essa romantização do esforço, essa obsessão com performance é uma coisa que vem de uma cultura muito meritocrática, mas também de uma cultura muito masculina, que cria esses ambientes de trabalho e começam a explorar as pessoas, né? Para mim, esse debate todo que a gente está fazendo é muito estrutural. Eu acho que se a gente torna isso um debate individual, mais ou menos, e sem bom, você que está aí mal emocionalmente, está aqui, ó. Você tem agora o benefício do psicólogo, tem uma linha direta para você ligar, você vira e volta para fechar a pauta. Eu acho que a gente pode criar uma nova camada de ansiedade, sabe? Então, eu penso que isso que a gente está fazendo agora deveria ganhar cada vez mais espaço, essa compreensão, essa abertura, para a gente tratar disso simultaneamente em uma dimensão individual, mas também em uma dimensão estrutural. É um pouco de como eu vejo, Daniel. Interessante. E é curioso isso que você comentou, porque exatamente na parte de você tem psicólogo, você tem plano de saúde, está aqui sua carteirinha, liga quando você puder e se vira, né? Mesmo tendo essa disponibilidade de um profissional, psicólogo, psiquiatra, que seja, ainda assim, parece que é, como você disse, mais uma camada, não é só algo para dar uma disfarçada. E exatamente, Gabriela, nesse ponto aqui dessa romantização da rotina extenuante, você gostaria de acrescentar algo? Sobre o que o Guilherme estava falando, voltando naquela sua pergunta sobre dados diferentes, me veio a pesquisa sobre, sobre a minha pesquisa e em relação a assédio, os dados sobre assédio. Os assédios morais, eles eram enfrentados, né? Tanto por homens quanto por mulheres. Mulheres sofriam e os homens também. Agora, os assédios sexuais, as mulheres sofriam exclusivamente. Agora, falando também sobre o assédio moral, os homens negros sofriam de uma forma diferente. No jornalismo existe muito a questão de homens negros só fazem, colocando entre aspas, só fazem pautas sobre racismo ou não chegam de uma forma, não conseguem chegar numa hierarquia, tem uma dificuldade maior de chegar numa hierarquia, mulheres negras também. Então, foram outros relatos que eu recebi na pesquisa. O que me faz concordar com o que o Guilherme falou, que essa discussão de saúde mental é uma discussão estrutural mesmo. Interessante. Guilherme, você tinha comentado que você... Posso trazer um ponto rápido sobre esse lance que a Gabriela acabou de trazer? Por favor. Eu recordo demais com o que você disse, Gabriela. No final do ano passado, a convite da Enoi Jornalismo, eu conduzi um curso em parceria com o Lucas Veiga, que é um psicólogo preto. E aí era uma turma mista de jornalistas brancos e jornalistas negros. Os negros eram estagiários, parte de um programa maravilhoso da Enoi Jornalismo. E aí o primeiro encontro, a gente se dividiu e a gente fez as conversas sobre raça e branquitude. Eu com as pessoas brancas, o Lucas com os jornalistas negros e negras, e depois, no encontro seguinte, a gente se reconectou. E foi muito poderoso. Foi a primeira vez que a gente experimentou esse formato, foi uma sugestão do próprio Lucas, e foi muito necessário, assim. Ficou nítido quantas questões latentes de raça estavam vivas ali na redação e que não eram colocadas em pauta, super conectadas à saúde emocional, muito porque os jornalistas negros eram de um cargo hierárquico abaixo dos brancos, então também tinham medo de colocar as questões e ser entendido que era reclamação demais, que era exagero, que era mimimi, coisas assim. Então, acho que isso é uma camada importantíssima para esse debate também. Guilherme, queria saber se você acha, você tinha comentado que você tem alguns slides, né? Você quer compartilhar eles agora? O que você acha? Posso fazer bem rapidamente para não engolir o debate, então vou tentar ir voando. O que é isso? Vou compartilhar a minha tela aqui. Compartilhando. Está dando para ver? Sim. Tá. Então, rapidinho, nove coisas que aprendi nesse processo de conduzir cursos nas redações. Esse é o portal do qual eu conduzo, quem tiver depois interesse em olhar, o Papo de Homem, também sou documentarista, esse é um projeto recente que a gente fez, mas está, sobre como está a saúde emocional dos jornalistas. Acho que um primeiro ponto, em adição a tudo que a gente falou, é que tem sido feitos cada vez mais mergulhos sobre isso em outros locais do mundo. Então, tem esse especial da Colômbia, que é incrível, o especial do Hampton Post, que fala de uma epidemia de saúde emocional nas redações, matéria sobre isso. Aqui no Brasil, um podcast com uma série incrível, entrevistou o Dean Yates, que na Reuters fez um trabalho pioneiro. Então, isso vem crescendo, tem estudos mostrando o impacto que coberturas traumáticas podem gerar. Os jornalistas que cobriram o furacão Harvey em 2017, 20% tiveram sintomas de transtorno de estresse pós-traumático e 40% tiveram depressão. Então, o que será que está acontecendo agora com jornalistas cobrindo a pandemia durante mais de um ano? quem que está pensando sobre isso? O Dart Center, que estuda trauma no jornalismo há anos, maravilhoso. A BBC tem um projeto que é a BBC Academy, com alguns conteúdos sobre isso também. Tem alguns seminários começando a surgir, o Reuters Institute fez seminários e pesquisas a respeito do assunto. O Dean Yates, ele tem esse cargo super interessante, né? Journalist Mental Health and Well-Being Advocate. Perdão pelo inglês não carôrico, mas em resumo, ele está lá para cuidar da saúde emocional de mais de 2 mil pessoas. Ele saiu do cargo agora, está escrevendo um livro a respeito, mas tem podcasts e relatos bem interessantes dele contando dessa experiência. Aqui eu trago uma imagem que é para a gente ter essa visão estrutural e ilustrada, né? Então, ele é no centro da saúde emocional dos jornalistas individuais que afetam a redação, que afetam os leitores, que afetam a sociedade, que vai retroalimentar as notícias que estão sendo produzidas pelos jornalistas. E aí, uma pergunta que eu me faço é que tipo de histórias jornalistas que estão ansiosos, depressivos, mal pagos, sobrecarregados vão dar conta de nos contar sobre o mundo. E eu não estou culpabilizando jornalistas, é claro. Pelo contrário, é uma cenuca, né? Na qual eu sinto que a gente está. E aí, a pergunta que tem sido um pouco a base e motivação para os cursos é como que o jornalismo pode nos ajudar a desenvolver coragem, compaixão, amor, resiliência, criatividade, generosidade, para lidar com os obstáculos que a gente enfrenta hoje. E o que eu aprendi com as turmas conduzidas até agora? Eu acho que talvez umas dez turmas até o momento. Queixas mais comuns. Falta de empatia, falta de reconhecimento, falta de transparência, comunicação agressiva, invasão das horas de descanso, WhatsApp, assim, é mencionado demais, assim, o abuso que está acontecendo pelo WhatsApp é impressionante e sobrecarga. É interessante como falta de empatia, reconhecimento, transparência, são coisas que, em tese, você não precisa de mais orçamento para resolver, né? É uma outra postura humana. Dois, a cultura do silêncio parece ser real. De novo e de novo, eu escuto relatos sobre o medo de falar de saúde emocional, de assumir as suas questões e dores. Falas comuns de resistência das pessoas. Esqueci de traduzir isso aqui, pessoal, mas são falas reais, anônimas. Se alguém souber disso, dessa condição que eu estou passando, a minha carreira vai estar em risco. Escutei muito. Eu deveria dar conta de resolver isso sozinho, eu sou forte. Eu tenho vergonha da situação. Se está todo mundo trabalhando virado, eu devia dar conta de fazer isso também. Seria muito egoísta descansar demais. Eu preciso trabalhar mais. E, por último, mesmo que eu me abri, o que vão poder fazer para me ajudar? Aprendizado 4. Criar espaços seguros para compartilhamento é um ótimo começo. Uma coisa interessante, assim, nos primeiros cursos é que eu preparei mil slides e queria levar vários conteúdos e teorias. e logo na primeira aula eu não consegui nem chegar ao final porque as pessoas queriam falar. Elas queriam contar, queriam ser escutadas, em um ambiente protegido. Então, eu tive que readaptar tudo o que estava sendo feito porque as pessoas queriam muito um espaço de troca. Mais uma fala anônima. Nós vivemos em um ambiente de altíssima ansiedade e pressão e também com grandes dúvidas sobre a profissão. Tudo isso gera um estresse extremo que pode levar ao burnout, roubando o meu talento e criatividade. Estou sempre no limite. Aprendizado 5. Esse eu já cobri, né? Não é uma questão apenas individual, também é estrutural. E agora eu trago três pilares com os quais eu tenho trabalhado e que surgiram também pesquisando na literatura que tem sido feita sobre isso ao redor do mundo que ainda é escassa. Então, três pilares. Pilar 1, cultura, tornar a saúde emocional uma prioridade. Dois, políticas internas que significam que ter protocolos, logísticas. Que tipo de protocolo? Um protocolo que se alguém está com um quadro de burnout, de exaustão emocional, essa pessoa tem que se afastar e descansar. Isso não precisaria ser um motivo de diálogo. Será que essa pessoa precisa de descanso? Porque, inclusive, um editor, um diretor de redação em quadro de exaustão emocional que siga trabalhando, ele vai espalhar os danos, ele vai começar a falhar ou tratar as pessoas mal. Enfim, então, esse é o pilar 2. E pilar 3, treinamento constante, com continuidade. Ponto 7, equilíbrio emocional. Eu tenho observado uma relação entre o benefício de equilíbrio emocional e inclusão e diversidade. Muito fruto do trabalho emocional com a Enói Jornalismo, de um trabalho pioneiro que a gente fez com a Folha de São Paulo. Aproveito para agradecer a Folha, a Alexandra, todo o pessoal da Enóis. A gente procurou juntar saúde emocional, inclusão e diversidade. E a gente foi vendo que as pessoas estavam tão estressadas que, sem ter o mínimo de cuidado emocional, era difícil incluir pautas de diversidade. Enfim, tem estudo sobre isso. Esse é o penúltimo. Continuidade é crucial. Isso significa treinar embaixadores dentro da redação, criar comitês para ter um esforço sustentado e ter métricas para que se possa medir que tipo de avanço está acontecendo, para que se possa medir a saúde emocional da redação com precisão. Então, o trabalho tem sido feito assim, com essas etapas, diagnóstico, em seguida, atividades de sensibilização, que são palestras, depois os cursos maiores, de um mês a seis meses, enfim, tem se inserido em uma linha do tempo. E o último ponto, é que o apoio da liderança é absolutamente crucial. Sem esse apoio, é muito comum o esforço cair por terra. Ufa! Acabei. Fui no modo turbo, pessoal. É muito bacana, Guilherme. Apesar de, no modo turbo, eu fiquei aqui de cara com os vários achados, com os conhecimentos que você compartilhou aqui com a gente. Por onde eu posso começar aqui, eu queria perguntar do espaço de troca, exatamente, fazendo um contraste com o que você tinha dito antes, que me parece que só a disponibilização de consultas, psicólogos, primeiro plano de saúde, talvez não seja suficiente, mas, isso pelo, eu estou tomando aqui, né, mas que talvez fosse o caso de dentro das próprias redações, entre os jornalistas ter um espaço seguro de troca. Seria mais ou menos isso que eu posso dizer, que é uma possível solução? Vou comentar brevemente. A minha aposta é que sim, Daniel. A minha aposta é que isso é parte, como se a gente fosse pensar uma coisa com várias camadas, sabe? Para mim, essa com certeza é uma camada, porque ao conversar você não se sente sozinho, vocês trocam experiências, as pessoas conseguem se ajudar. Foi incrível ver o espírito de colaboração mútua que começou a surgir à medida que as pessoas iam trocando, sabe? Alguém falando, nossa, você está lidando com isso? Eu estou lidando com isso. Puts, eu te respondi daquele jeito, desculpa, sabe? As pessoas fazendo um processo tão afetuoso nas rodas. Então, para mim, isso com certeza é uma camada benéfica. criar esses espaços, isso vai quebrando o tabu, as pessoas vão aprendendo como dialogar sobre isso. E, Gabriela, na pesquisa que você levantou, você chegou a tocar nessa parte de resolução de problemas, mesmo que esteja no estudo ou algo que você tenha lido depois? Sim, na verdade, durante as perguntas eu questionei se na empresa a instituição tinha esse espaço de acolhimento e a maioria das pessoas respondeu que não tinha esse espaço e também perguntei se tinha algum canal para falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho. 76,2% responderam que não. Além disso, eu também perguntei sobre como as pessoas lidam com a questão da saúde mental, se elas já receberam algum tipo de diagnóstico de transtorno e como elas consideram o nível de estresse. Dentro das redações, o nível de estresse a maior taxa de resposta é o alto, 52,4%. E na pesquisa, dialogo um pouquinho com o que o Guilherme falou, que seria forma de cuidado, como por um jornalismo mais sustentável. Então, dentro das redações, hoje o que a gente vê é que foi ainda mais aumentado por conta da pandemia é que as características do jornalismo foi aumentado. Então, o modo organizacional atual do jornalismo, da aceleração do ritmo de trabalho, mudanças do vínculo do trabalho, essa sobrecarga de funções, essa exaustão do fim do dia, ela foi aumentada durante a pandemia. Então, a solução que eu trago no final da pesquisa é pensar um pouco sobre essa crise no cuidado, na forma de fazer o jornalismo, porque está prejudicando não só a forma de fazer o jornalismo, porque o profissional, como o Guilherme falou, que está fazendo a notícia em meio de uma síndrome de burnout ou em meio de uma crise de ansiedade, ele não está produzindo o melhor conteúdo. Então, pensar um pouco sobre esses profissionais e também conciliar essa abordagem do trabalho com o cuidado. Então, trazer para dentro dessas redações essa discussão do cuidado. O que eu acho que eu avalio que tem que ter cuidado é que essas discussões, pelo que eu conversei com os entrevistados, elas ainda têm um pouco de... Em algumas empresas existem essas instituições, esses segmentos que tratam da saúde mental, mas não é... Vou colocar em traspas de verdade. O funcionário ainda tem medo de chegar e ainda não funciona. ainda precisa ter essa reconfiguração desses segmentos para que funcione de fato, para que o funcionário se sinta confortável e que o profissional que esteja ali atenda de verdade aquele jornalista. se me permite até algo que eu fiquei surpreso, na verdade, foi a existência de 20% numa das pesquisas e, melhor, 30% acho que na do Guilherme e em 22% na sua de canais, de espaços para esse tipo de troca. Isso, na verdade, foi o que me surpreendeu. A gente recebeu aqui duas mensagens barra perguntas. Vou começar pela primeira que veio que foi da Maria Antunes. Ela diz o seguinte, Nas minhas pesquisas, uma das coisas que me chamou a atenção foi a questão do café e até uma rede de delivery de medicamentos entre jornalistas para dormirem ou para se manter acordados. Também me chamou a atenção os dilemas maternos e a tecnologia das coisas que o Guilherme citou agora. E, por fim, ela pergunta, vocês chegaram a encontrar algo relacionado ao café ou medicamentos? Como isso apareceu para vocês? Por favor, Gabriela. Posso começar? Eu encontrei, é uma das perguntas que eu fiz dentro da minha pesquisa, eu perguntei se a pessoa consumia algum tipo de estimulante, lícito ou ilícito, entre eles é bebida alcoólica, tabaco e derivados, maconha, alucinógenos, estimulantes, analgésicos, hipnóticos e sedativos. 76,2% dos jornalistas responderam que consomem bebida alcoólica regularmente, 23% não consomem nada, tabaco e derivados, 19%, maconha, 9,5%, alucinógenos, 4,8%, estimulantes, 4,8%, analgésicos, 4,8%, hipnóticos e sedativos, 4,8%. Na pesquisa, eu abordei esses, o café não foi um específico, mas o que se observa na estrutura das redações, falo da minha experiência pessoal e também das entrevistas que eu fiz, relatos, é que os jornalistas se comportam com o café como se fosse... Já está no cotidiano, sabe? Conversa muito com uma característica da velocidade de notícias, acho que para dar aquele boom, sabe? então a produtividade ela não pode parar, o jornalista ele precisa continuar, então o café ele entra um pouco nessa linha de produção. É até interessante esse comentário do café para ser abordado numa futura pesquisa, tá? Agradeço. Guilherme, você encontrou algo nesse sentido que a Maria Antunes comentou? Relatos que vão completamente nessa direção, confirmando tudo que ela falou e o que vem na pergunta, sim, que para mim é uma tragédia, porque como que a gente vai ter um jornalismo que nos ajuda a cultivar clareza, resiliência, generosidade? Pensa, pensa num grande grupo de pessoas tomando café comprimido para acordar, comprimido para dormir, nos contando de como está o mundo. Enfim, se a gente fizer, se desse para fazer um experimento isolado, né? Ia ser interessante ver o que ia acontecer, eu acho que é o que está acontecendo hoje, eu acho que é uma crueldade, assim, colocar as pessoas nas redações vivendo dessa maneira e acho que isso nos impacta enquanto leitores e consumidores de notícias de um jeito que a gente ainda não tem clareza, que eu acho que a gente está começando a entender o impacto que tem a gente ficar preso dentro desse fluxo narrativo, né? Que deixa os jornalistas exaustos e quem lê exausto. Uma das coisas que eu vi é um fenômeno crescente reportado em diversos países de pessoas que estão parando de ler notícias e aí eu vi um estudo acadêmico super interessante que era um de pessoas com engajamento cívico e que elas decidiram que para ter maior engajamento cívico elas tinham que ler menos jornal porque elas estavam ficando viciadas na notícia do agora e ele parte daquele estudo, né? Dizia que, bom, elas achavam que tinham um entendimento de grandes questões e que elas iam melhor utilizar o tempo delas efetivamente se engajando do que consumindo notícias todo dia. Enfim, é só um estudo pequeno, tá? Não vou generalizar, tomar com algo maior do que é, mas eu tenho visto esse fenômeno, assim, de muita gente se desconectando das notícias, né? Não dando conta de desenvolver uma relação emocional saudável. O que para mim reflete redações que também não estão emocionalmente saudáveis e leitores que não aguentam seguir conectados emocionalmente com esse jornal, com essa redação, porque estão conectados, né? É, pode falar, por favor. Desculpa. Uma outra questão relacionada ao café que me veio à cabeça agora é a disposição das redações, como elas estão organizadas. O café, ele sempre está posicionado de uma forma estratégica para aquele jornalista que acaba incentivando ele a consumir por conta dessa lógica, né? De velocidade, produtividade, porque as redações ainda não pensam dessa forma harmônica que visa o cuidado. Então, ainda é uma lógica que está presente, sim. E nisso da periodicidade, do fluxo de notícias, vem justamente desde os primórdios aí da indústria de notícias, né? Que você tem um periódico que é lançado todo dia e depois aquele da manhã, da tarde, da noite e agora que é toda hora, todo momento, é um ritmo muito intenso. E uma possível pergunta depois e sabe-se lá quem, tipo, de profissional, estudioso, pode responder até nessa parte que o Guilherme comentou, exatamente no texto, Nem no fluxo, mas no texto, se isso de alguma forma no estilo da maneira como as informações estão alencadas, como isso se reflete. São perguntas aí relevantes que eu acho que ainda não temos perguntas, não temos respostas, mas perguntas a gente tem, a gente tem mais uma aqui de uma pessoa do participante anônimo que diz o seguinte, e o que fazer quando não existe esse espaço dentro das empresas? Como lidar e conseguir equilibrar a saúde mental sem esse suporte de superiores e equipe? Que é o, pelo que a gente viu na pesquisa de vocês, a maior parte dos casos, né? Você pode começar, Guilherme? Por favor. Sim. Se organizem, protestem, levem cursos de saúde emocional, palestras, treinamentos, eu acho que vale esse processo, assim, levem os dados que a gente está trazendo aqui, levem um caso convincente, assim, para a liderança da redação não ignorar. Eu não acho que a liderança é maligna. Eu acho que muitas vezes, pelo menos na minha experiência, boa parte das situações é a liderança em quem mais precisa de acolhimento e apoio emocional. Muitas vezes, você tem ali pessoas que estão adoecidas, esgoeladas, lidando com uma pressão absurda, que não tiveram letramento emocional, como a maioria de nós nunca teve, né? Então, como é que você vai esperar que uma pessoa que chegou ali no topo dessa organização, nunca tendo sido treinada para isso, subitamente acorde e decida, não, agora o cuidado emocional é uma prioridade. Eu acho que chega a ser quase que fantasioso, assim. Então, tem um processo de pautar isso, sabe? A gente não pauta a sociedade, um monte de coisa? A gente não consegue pautar a própria redação para a saúde emocional? Então, eu acho que tem esse esforço, sabe? como é que a gente vai pautar aqui dentro? Me coloco absolutamente disponível para auxiliar de algum modo quem precisar de ajuda nesse sentido. Eu acho que essa pauta tem que seguir crescendo e ganhando força e o tema tem que entrar nas redações. Então, a atuação que a gente teve na Folha de São Paulo foi super legal, acho que é um exemplo pioneiro. A Enói Jornalismo está fazendo um trabalho pioneiro. O pessoal das redes cordiais com a Clara Becker, mais um time super incrível que eu estou fazendo um trabalho pioneiro. O pessoal do Google News Lab nos apoiou em várias dessas jornadas. Então, estão surgindo faróis, sabe? E eu acho que é importante a gente ir se conectando, conversando, encontrando maneiras de criar esses espaços. Acho que só juntando os dados que a Gabriela trouxe e que eu trouxe, a pessoa consegue estruturar uma coisa, sabe? Olha, isso daqui é importante. Isso está afetando o nosso trabalho, a nossa vida, a produtividade, a criatividade, está afetando tudo. Então, é um pouco de como eu vejo, Daniel. Não nos calar, mas manter a conversa viva. Para além do diálogo, alguns dos meus entrevistados, que eu lembro dois, eles se organizavam com algumas entidades jornalísticas. Na minha pesquisa, tem que 4,8% faziam parte da ABI, 14, integravam a Abrage e 14, a FENAG. Então, também é uma alternativa para os jornalistas que querem se organizar, querem falar sobre essa questão da saúde mental e não sabem como. O diálogo com os superiores, também, com os editores, é muito importante. Com os colegas de redação, também, é importante você tanto conversar para levantar essa pauta, mas também para desabafar, falar com uma pessoa de confiança e, se possível, se tiver condições, uma terapia, um acompanhamento psicológico que, enfim, faz toda a diferença. A maioria dos jornalistas que eu entrevistei fazia acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, eu sou um exemplo claro, um exemplo vivo que eu entrei nesse mundo do jornalismo, das redações, não tive escapatória, comecei a fazer terapia porque é um mundo muito puxado, sabe, gente? É o kit. Sai da faculdade, já vai para a terapia. É isso. Tem que fazer. Então, assim, tendo condições financeiras e precisando claro, é interessante respondendo a pergunta do anônimo e também tem alternativas gratuitas de faculdades que oferecem esse tipo de serviço. Então, essa questão da organização, do diálogo e pautar esse assunto dentro das redações para que fuja dessa lógica que tanto machuca esses profissionais é muito importante. Acho que na questão que a Gabriela falou, queria sugerir também às vezes organiza uma roda voluntária na sua redação. Ver quem realmente quer estar. Cinco pessoas via Zoom. Não se sentir sozinho acho que já é um grande começo. Às vezes a pessoa está se sentindo bom. Está eu lutando contra a estrutura inteira. Então, não se sentir sozinho acho que as pessoas vão se fortalecendo, fazer uma roda ver quem quer estar na segunda roda e ir trocando ideia sonhando juntos uma outra possibilidade. Ainda mais que só um comentário breve, Gabriela ainda mais que a gente estava falando do café mas era no momento do café até que ocorria isso nas relações de sair do espaço ali do prédio ir para frente para fora ou em algum outro andar e ter um pouco dessa troca e agora sem presença física só virtual ainda não tem um encontro furtuito de você aproveitar aquele momento soltar você e outra pessoa e tocar em determinado assunto mais delicado. É importante. Gabriela, por favor. Sim, eu queria falar essa questão do agora na pandemia as pessoas se oferecerem de repente para fazer uma chamada em vídeo eu ia citar um exemplo da se não me engano é da Globo que fizeram um coletivo super legal um coletivo de jornalistas negros para promover esse diálogo eu esqueci eu esqueci o nome minha memória Diáspora Diáspora isso é um coletivo super legal pauta esse assunto que é super importante de diversidade nas redações e eu acho que falta para o jornalismo promover esse debate da saúde mental de uma forma também mais organizada porque os jornalistas sentem e é difícil um não sentir então eu acho que o que também falta é essa organização sabe então eu lembrei desse coletivo que é organizado está dentro de uma grande empresa falta um assunto importante um assunto que ainda falta avançar e eu acho que o tema da saúde mental é um tema que se relaciona com esse é um tema que também é estrutural e que também falta avançar legal gente a gente está quase chegando ao nosso fim aqui mas já são 2h53 ainda tem alguns minutinhos tem mais uma pergunta aqui que a gente recebeu que é da Letícia Maia ela pergunta o seguinte quais pontos específicos foram agravados durante a pandemia não sei se vocês têm esse esse comparativo pré-pandemia e depois mas essa é a pergunta dela quem gostaria de começar vou fazer um comentário breve aí não é o estudo com jornalistas pelo Instituto PDH a gente fez uma pesquisa em 2019 e 2020 que tinha um grande bloco de saúde emocional a gente mapeou o quanto as pessoas se autorreportavam em relação a distúrbios e diagnósticos a coisa que mais subiu de um ano para o outro no estudo que a gente fez foi insônia de maneira geral todos os problemas emocionais subiram no estudo específico que a gente fez a primeira amostra com 40 mil pessoas a segunda menor só com 4 mil o que mais subiu foi isso foi a insônia que está completamente ligado a quadros de ansiedade e incerteza e eu também escutei inúmeros relatos sobre isso nos processos com jornalistas insônia está conectado a irritabilidade falta de memória cansaço falta de atenção maior quantidade de erros tristeza enfim é um quadro que pode levar a várias outras coisas também né então e o índice que a gente teve nesse último estudo de 2020 foi 35% das pessoas autodeclararam estar lidando hoje com insônia então um em cada três alguém aqui da nossa roda deve estar às vezes Gabriela você em relação a pergunta da Letícia você gostaria de apresentar algo pode repetir a pergunta por favor claro ela pergunta o seguinte quais pontos específicos foram agravados durante a pandemia em relação ao jornalismo ou em relação à saúde mental fiquei em dúvida eu creio que seja a saúde mental dos jornalistas foi o que eu disse talvez você não tenha o comparativo de antes sim o que eu não tenho esse dado mas eu acredito que alguns fatores levaram ao agravamento de questões que já estavam prejudicadas na saúde mental como o Guilherme falou insônia sintomas de ansiedade o burnout eu falei um pouco já sobre a aceleração do ritmo de trabalho essas mudanças do vínculo a violência contra os jornalistas essa sobrecarga de funções que muito por conta dessa crise de saúde econômica os jornalistas foram ainda mais afetados por essa sobrecarga de funções e ainda essa exaustão no final do dia que eu acho que por conta desse isolamento essa mudança do cotidiano de trabalho esses sintomas sintomas de trabalho vou colocar entre aspas de saúde eles foram ainda mais ficaram ainda mais evidentes além da velocidade e aí eu separei um dado aqui que eu acho que se relaciona com esses sintomas de saúde como eu não tenho esse comparativo eu acho interessante destacar esses dados que o Brasil ele é o país que mais registrou mortes de jornalistas durante o período da covid foram 169 mortes registradas de abril de 2020 a março de 2021 que superou o Peru que registra pouco menos de 140 mortes é o dado da FENAG então eu acho que todo esse panorama que é econômico de saúde e social interfere nesses nesses fatores da saúde mental dos jornalistas entendi e para eu entender agora os próximos passos de vocês vocês pretendem continuar com os respectivos estudos alguém de repente vai retomar por vocês o que vocês podem adiantar nesse sentido de futuro Guilherme por favor eu tenho uma inspiração muito grande de ver redações emocionalmente equilibradas então redações que queiram embarcar nesse processo de algum modo me chamem me liguem me mandem uma DM eu acho que a gente pode ter esse tipo de sonho para que essas redações comecem a surgir e inspirar outras redações e mostrar que isso é possível eu noto que existe um medo grande sabe quase como se fosse uma noção assim saúde emocional demais significa produtividade de menos não dá para afrouxar demais a corda que também é um pensamento bem masculino como é a liderança de boa parte das redações então aspiro seguir realizando esses cursos nos locais que fizerem sentido quando for convidado vou ter uma próxima conversa com a Enóis então gostaria de replicar esse trabalho feito na Folha de São Paulo esse trabalho feito com as redes cordiais em outros locais essa aspiração e uma outra coisa que eu acharia fantástica também é que estudos como o que a gente fez que a Gabriela fez que eu fiz fossem realizados numa escala nacional tenho a aspiração de fazer isso em algum momento não sei quando às vezes alguém está escutando agora que top realizar um grande estudo em escala nacional porque a gente precisa como eu falei criar a pauta nas redações criar essa pauta nacional então eu acho que ela tem que estar bem apurada bem justificada bem sedimentada então essa essa é a visão se alguém também tiver interesse em fazer isso e quiser juntar esforços estou por aqui e para te achar Guilherme eu coloco ah não tem aqui no chat bom eu ia colocar eu acho que o meu e-mail pode ser o caminho mais fácil de me achar eu vou deixar o e-mail do papo de homem que é mais fácil decorar que é guilherme arroba papo de homem ponto compo do br e no instagram que é a única rede que eu uso pessoalmente é arroba guilherme ponto n de nascimento v de valadares guilherme ponto n v então ou pelo instagram ou pelo e-mail porque é um dos dois assim e gabriela quanto a sua pesquisa você pretende continuar talvez uma um outro pesquisador como é que vai ser eu tenho a ambição de ampliar a pesquisa assim como o Guilherme que eu acho que que é uma necessidade que a gente que a gente possui hoje em dia mas ao mesmo tempo eu tenho vontade de ampliar aumentar essa pesquisa e também fazê-la de uma forma mais estratificada então analisar maior questão de gênero questão de raça é analisar de uma forma mais minuciosa essas estratificações estruturais dentro das redações e como elas dialogam com a saúde mental dos jornalistas porque essa foi como a pesquisa ela foi feita de uma não foi feita com tanta com tanto tempo eu senti que esses detalhes né que são enormes precisavam ser analisados com mais calma então essas análises de região regionais de gênero de raça e outros eles precisam ser analisados com mais calma é uma pretensão que eu tenho também maravilha só me só reflete a memória aqui por favor Gabriela é histórias cruzadas né o nome da pesquisa isso é histórias cruzadas a saúde mental do jornalista brasileiro histórias cruzadas é é uma brincadeirinha com aquele com aquele filme que eu adoro mas também porque as histórias elas são diferentes mas elas acabam dialogando entre si então é são histórias que são exclusivas são são particulares mas elas se conectam infelizmente sim é infelizmente é gente a quem nos acompanha queria lembrar a gente vai mandar por e-mail uma pesquisa pra saber o que vocês acharam desse webinar e o que a gente pode trazer de relevante para as próximas edições tá legal se puderem responder a gente agradece demais lembrando que a gente vai disponibilizar esse webinar na íntegra no youtube até amanhã amanhã sábado bem lembrado mas também vai estar online e também queria agradecer ao tempo da Gabriela e do Guilherme que trouxeram aqui uma contribuição enorme no assunto que eu acho que vai ser mais falado talvez não só pela gente mas por mais jornalistas mais pessoas eu espero né e queria agradecer de novo essa uma hora que vocês disponibilizaram no dia de vocês Gabriela Guilherme muito obrigado muito obrigado a você obrigada pelo convite obrigada pela presença também Guilherme foi ótimo trocar com vocês obrigado Daniel adorei o convite Gabriela uma alegria de conhecer quero ler sua pesquisa inteira então é isso obrigado gente pessoal muito obrigado um abraço um beijo a todos tchau tchau obrigada pessoal tchau 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 tchau